Cara, que você é de esquerda ou de direita? Aí, ó. Pessoal, o Neto responde pra vocês. É só chegar no youtube.com.br Crack Neto 10. Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Rapaziada, vamos escrever youtube.com.br Crack Neto 10, tá bom? Dos 20 clubes da Série A, quantos são piores que o Corinthians? Cara, de time, uns três ou quatro. Não sei, cara. E vocês, coritianos, vocês fiquem espertos, hein? Porque esse ano 2021 vai ter rebaixamento. É, faça... Por que todos os outros campeonatos e a Copa América não? Porque assim, ó. Porque a Copa América não era pra ser no Brasil. Aí, a gente tem todos os campeonatos. Pra que a gente trazer uma outra competição num momento tão difícil como esse? Não é a questão da Copa América. Agora nós vamos se preocupar com uma Copa América que é água de salsicha. Quem tem que se preocupar com isso é a Comebol. Não a CBF. Não precisa ter Copa América aqui. Por isso só. Agora, se você acha que a Copa América é importante pro país... Eu que tenho! Eu que sou eu que sou culpado! O problema é seu. É, eu acho que a Ferrari Internacional deu... Ah, o Internacional perdeu de cinco, cara. O Internacional contratou um treinador que... Treinador de categores de base. Qual a diferença entre os anos grandes pra direção passada? Todos são iguais. Todos fizeram o Corinthians ficar numa situação como essa. O Corinthians tem um grupo de jogadores de um bom nível. E o Corinthians vai ter problemas seríssimos em relação a esse ano de 2021 e 2022. Dá pra gente brigar por todos os campeonatos que virão aí no ano de 2021. Não, o Cruzeiro não vai cair pra Série C, meu Deus do céu. A CBF é uma vergonha. A Confederação Brasileira de Futebol é uma vergonha. Já com todos aqueles que já fizeram isso, né? Eles fizeram um mal danado pro futebol brasileiro e continuam fazendo. Não é possível, velho! Não é possível continuar essa vergonha que é! Não, a saída do Rogério Caboclo foi essencial pra mostrar que esse país aqui continua tendo uma vergonha no futebol. Sendo que já passou por lá muitos que saíram e que foram banidos. Ah, eu não sei se o Tite vai aceitar o Corinthians saindo da seleção. Eu nem sei se o Tite vai sair da seleção. Eu só sei que o Tite tá muito mal na seleção. Independentemente de Copa América, de problema de CBF, política, o Tite não deveria ser o técnico da seleção mais. Se o Tite vai cair... O Tite não tinha que ser treinador da Copa da seleção, no meu ponto de vista? Já desde a Rússia! Será que você é de esquerda ou de direita? Eu gosto de política, eu não sou de esquerda nem de direita. Na verdade, eu sou mais centro. Na verdade, eu sempre fui Fernando Henrique, Geraldo Alckmin. Eu sempre votei no Serra, eu nunca votei no PT. Na verdade, eu votei só numa vez, só no ex. Me arrependo profundamente. Porque as discussões é a maior forma de democracia. Quando você acha, quando a gente pega o lado político pedindo a saída, quando os senadores estão, alguns senadores pedindo a saída do Tite, isso é um erro tão grave que mostra que a gente tá no fim do mundo. Não pode ter interferência do presidente, de senadores em relação à CBF, em relação ao que pode ser punido pela FIFA. Até porque o presidente tem coisas muito mais importantes pra fazer. Vai! Vai! Vai!